Eu tô quase o vídeo Tu tá ficando-me Oh, eu travo aqui O que é isso, tem que ser Levanta a mão geral, levanta a mão geral Passa a mão, passa a mão Vou mostrar que é o caldeirão, aqui nossas cidade, carai Que é a melhor vibe aqui nesta turma Levanta a mão geral e vem assim ó Mas é a pretinho de favela Que faz a bebê voltar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Feliz ano, sabotagem Se vocês devem eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou 3, 2, 1, tempo A Vi que quis, me viu e vi, voltou, evaporou É sem caô, pode pá, que eu vou mandar Minha rima é um, dois, sua rima é fraca Falta alimento, é feijão pra arroz Vai de dente, o alimento não é normal O que eu digo é alimento, suplemento espiritual Pode pá, e eu te digo, minha rima tá natural Por isso toca seu espírito E é espetacular, você vai se espantar Quando eu chego eu bato que é pra te espantar Pode pá, que agora mexa o neurônio Não sou móvel, quando eu te bato Você é tipo pancado, fica de novo Você falou que você toca no meu espírito Não toca porque agora até passou dancinha Você não toca no meu espirucido Mas quando a Vi que vi rima, ela até espinha Sua espinha não, eu até travei Mas você sabe que quando eu trago Posso aqui até voltei Você tinha falado até de Vi que vi Mas nesse trocadilho eu já vi que vi Que tá na sua, mas todo mundo já usou Você chegou tarde na corrida, demorou Nessa linha de chegada eu sei que você não chegou Por isso mesmo que você só meteu o caô E aí família, primeiro áudio certo aí Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Stem faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra Vi que vi Vi que vi um a zero certo, nitidamente E tudo que vai VOLTA Ae família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão geral VOLTA 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 VEM 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 TRÁGICO BROOOOO GANGU DO SIORO LÃO MÁ VAI MATAR OU VAI MORRER VAI MORRER OU VAI MATAR TRÁGICO BROOOOO GANGU DO SIORO LÃO MÁ VAI MATAR OU VAI MORRER VAI MORRER OU VAI MATAR UOU 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 Sabe por que que a Vic trava? É porque eu rimo com o coração É porque quando eu falo não da pra passar na minha boca Toda os emoção Por isso que as vezes fica entalado tudo aqui na minha garganta Mas você sabe que quando a Vic me rima Ela vem sempre pra se expressar, pra me expressar Pra jogar tudo aquilo que fica preso aqui dentro Porque quando eu rimo nesse calçadão Eu sei que não é perca de tempo Por isso que eu rimo e derramo o meu sangue aqui nesse movimento Porque quando eu rimo eu sei Que eu tenho que levar a sério porque não é perca de tempo Você até me pergunta, sabe por quê? E que me trava? Mano, eu sei a resposta, quer bater de frente, não tá preparada Essa é a minha filha, então escuta o que eu digo Eu mando o proceder, se não sabe falar o que cê quer falar É melhor não falar isso, não dizer Essa que é a palavra, cê se expressa Mas não se expressa com o seu intuito Porque te faltam as palavras, me ensina tudo o que eu preciso no mundo Pode vá, faltou o ar, manda rima, não faltou Cê mandou, tá, ô, pode vá, e de pode cá O externo te atropelou Terceiro! 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 Segura, vamos votar a quebrada É a melhor coisa que a gente faz E é isso Vamos ser justos e voltar pra um só, certo família? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vic V Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Stain Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Stain Quem quer terceiro round e muito louco, grito o quê? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Stain Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Stain Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Stain Realmente, sabe? É verdade Eu vou lacrar o seu caixão Porque a minha rima é pique um tiro de doze Cê olha pra minha cara, pelo amor de Deus Tem na cara não Vou lacrar, vou lacrar na improvisação Vou lacrar, vou lacrar, cê não é gêmeos lacração Vou lacrar, vou lacrar, vou lacrar, cê não é gêmeos lacração Mas cê não pega, mas depois que eu te dançar Eu ganho até um passinho de brega Passinho de brega, mas cê tá engraçadinha Agora de você dá dó Cê é urra, urra ou é falhaço Pra fazer essas piadas, faltava um girassol no seu paletó Olha só que grita, eu não sou a gêmea Mas eu sou um gêmeo, faz gênio de mim Porque eu quando rimo deixo metade de tudo que eu penso Pra próxima geração, cê tá bom Ele tinha falado até um de paletó Mas eu, monstro, que esse cara ali tá de brincadeira Você falou até de paletó, mas agora eu te mato E essa endosta tá com um terno de madeira Olha só, eu ando de skate, faço até o kick Mas na sua cara, de punch é só 50 Tá aí, família Terceiro round certo, tá aí Volto com consciência, mas com vontade Firmeza, por ordem de rima Quem gostou das rimas do estranho faz muito barulho Diferentemente, barulho os barulhos Pra quem gostou das rimas da Bikif Barulho pras mina aí que tá na plateia Que tá rimando, que as mina merecem Alguém Olha só Olha só Olha só Olha só Tem de tangible Vai só Manda Tá Então Tem de realização Foi Ih Foi Eu É Eu